Música Cerca de 2 mil servidores públicos do Distrito Federal fecharam o eixo monumental num protesto de alerta de greve, que reuniu 31 categorias. Eles reclamam da decisão do Tribunal de Justiça do DF, que determina o cancelamento do reajuste concedido aos servidores. O aumento foi parcelado em três vezes e pagos em 2013 e 2014. Com a decisão da Justiça, a parcela deste ano está suspensa. Os sindicatos querem que o governo atual mantenha o reajuste e honre o compromisso feito pela gestão anterior. Nós não aceitamos retirar benefícios de trabalhador. Nós estamos agora progredindo por uma greve geral aqui no Distrito Federal e Brasília vai parar. Música